E aí, pessoal, aqui é o Matober e bem-vindos, galera, de volta ao nosso Civilization VI jogando com os Maori. Aqui tem um apelo bem alto, mas... 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 Acho que eu vou encher de mina aqui, porque aqui, eventualmente, vai ficar o Vale do Ur. Preciso de seis turnos para poder fazer a zona industrial, aí fica de buenas, né? Olha, canal do Panamá, dá para a gente fazer... dá para fazer ele aqui, daí conecta com o canal aqui. Por exemplo, se eu fizer, na verdade, uma necessidade, se eu tivesse feito um pouquinho para o lado... Aqui, ó, se eu fizer o canal do Panamá aqui, aqui, dá para fazer um canal aqui. E aí dá para trazer uma unidade de navio daqui para lá. Canais são da hora, né? Só que eu não pretendo fazer por aqui, não, porque não me beneficia muito. Aí, finalmente, posso fazer engenheiro militar. Começar a melhorar para a rodovia, para a ferrovia. Esse construtor, não, 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 não. Acorda aí, vamos fazer alguma coisa. Esse aqui tem modificador médio, então... modificador não, apelo médio. Pega de boa lá. Esse aqui, o apelo está bem alto. Mas eu não vou fazer um distrito ali, então faz mais minas de teatro, né? Faz isso aí também. E vamos de... Complexo de atendimento eu acho que a gente não precisa. Bora de... Opa! Centro comercial. Mais cinco, velho. Muito bom. Aqui pega a biblioteca. Na verdade, aqui está precisando muito de celeiro, de aqueduto. Apesar de que é aqueduto, eu acho que aqui não dá para fazer. É. Mas dá para... Dá para ir brincando com alguma coisa ainda. Ah, com celeiro por enquanto já dá para... Diminuir um pouco esse... Você não está automatizado. Eu não cliquei em automatizar, por isso. Alguém roubou? Roubou não, né? Desviou ouro. Eu não entendo esse desviar ouro. Eu acho que ele não rouba... Eu não perco esse ouro. É... Não faz muito sentido, mas acho que é assim que funciona. Também vou fazer mina. Para potencialmente fazer o Vale do Rur. Pois é, de cá... Acho que vou fazer a serraria, produção ao longo do tempo. Nesse caso aí vai ser melhor para mim. Fazer aquilo ali. E... Eu preciso... Passagem. Ou... Ou... Ou Inglaterra. Ter acordo. Você me denunciou? Meu Deus, quase não sai. Ter exigência. 14 turnos restantes. Só porque eu tenho queixo é contra o Pachacute. Quanto turno? Nossa, eu estou perdendo 4 por turno. Só. Acho que está na hora de declarar a guerra contra ele e tirar ele do jogo. Ele fez uma outra cidade aqui, velho. E está querendo fazer uma outra cidade ainda? Estou quase declarando para poder tirar eles. Vou melhorar meus carinhas aqui. Estou ganhando só 3 por turno de Nitro, hein? Pois é, eu queria ganhar aquilo... É... Destruir aquilo ali. Ah, outra coisa que eu preciso... É de duas Bombardas. O problema de pegar um novo governador nessa altura do campeonato... Esse aqui é bom, na verdade. É, vamos pegar o Magnus. Eu vou nomear ele para Cusco. Já tem uma criatura. Vamos colocar em Holand... Não. Vou fazer ele lá do outro lado, em Capite. Pois é, aqui dá para fazer aqueduto. Mas olha essa produção, velho. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter bairro residencial. Vou fazer bairro residencial aqui. Não vale a pena fazer aqueduto e destruir isso aí tudo. Petra, velho. Dá para fazer Petra aqui. Quase fazendo outra cidade ali só para fazer Petra de cá. Aqui é um bom lugar para uma cidade. Eu compro essas coisas aí e faço Petra. Está de boa. Enquanto isso, faz a fábrica. E faz a oficina. Quer dizer... Eu ia fazer a oficina? Deve fazer teatro, né? Faz o teatro, acho que fica melhor. Busca poder... Me desculpe, mas... O que é isso, gente? Guerra religiosa ali muito louca. Como eu peguei um pouquinho de população? Terminei a urbanização. Nem sei qual cidade foi que atingiu. Caramba, velho. Foi Cusco? Legal. Que bom. Eu não achei que eu ia terminar tão cedo. Enfim, vamos fazer aqui nossa dedicação. Desbloqueia a causa do velho especial com geramento de 75% de queixo do que a guerra formal e pode ser usado imediatamente após denunciar o alvo. 15% de produção para unidades militares. Nossa, esse aqui é bom, hein? Bônus é de Ciência do Distrito e Campos com sede de produção também. Apesar de que construí maravilha... Eu vou as armas aqui... Só para gerar menos queixa contra o cara. Ah, calma aí. Eu tenho aqui... Os Belly, Guerra de Era de Ouro. É, Inca, bora lá. Bora te eliminar do mapa. Ganhei um colono, ó. Que delícia. Eu preciso de você melhorado. Eu preciso de mais nitro. Quem poderia me dar um pouco de nitro? É o quê? Preço Ibrahim, se quiser. Ô, louco. Ibrahim não vale nada para você. É... Ele já tem máximo, cavalo, ferro... Será que até 30 ele aceita? Não. Dois de ouro por turno. Eu estou com bastante ouro por turno. Vai, vou aceitar. O ruim é que é, tipo assim... É 10 nitros. Não é uma quantidade significativa. Nem nada. Bom, de qualquer forma... Eu preciso chegar com a galera lá. Nossa, 78. Que delícia. Nossa, ainda pode atacar duas vezes. É... Ganhei promoção ainda. Bom demais. Pega a cabeça de... Não sei o quê aí. A Búdica... Era clássica e medieval. Converte unidades bárbaras. Não vou achar a unidade bárbara em lugar nenhum agora, né? Nessa altura do campeonato. Você vai ficar inútil aí. Vai explorar o mundo, vai? Tem como? Pra cá. Considerar propostas. Eu não quero... Considerar, não. P contra Pachacute. Tal, 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 tal. Aí, agora sim. A gente pega você. Arranca essa floresta. Ganha um bocado de produção. Faz o teatro agora em um turno. Aproveitando aquela... Aquela coisa lá. Aquela floresta. Ó, bairro residencial. Já dá pra fazer. Faz um... Ah... Aonde? Acho que ali embaixo é... Na verdade aqui é melhor. Essa área vai ser atingida pelo aumento do nível do mar. Mas vai demorar. Aqui também precisa de habitação. Faz uma ali. Terminamos a urbanização. Pega a história natural. De cá... Faz o bairro residencial. Também vai ser atingido pelo aumento do nível do mar. Só que vai demorar bastante. De cá você pode vir ali. Você pode fazer mais uma mina. Muitos. Esse mosqueteiro só passa o turno. E... Depois de economia... Pega a ciência militar vai. Ah, ela não gosta de mim. Busco, terminou a arena. Precisa de bairro esencial? Seria bom, né? Aqui também seria bom bairro esencial. Terminou o que? Celeiro. Ainda tem uns turnos ainda pro bairro esencial aqui. Que precisava ser feito. Vai uma zona industrial lá, você pega... É, aqui eu vou precisar de outro construtor. Tem muita coisa pra melhorar. Apesar de que não tem tanta gente pra trabalhar nessas melhorias. Você continua indo pra... Cara. Uau, velho. Uau. Pra cada painel de Maravilha da Ciência aqui ou adjacente? Vem pra cá, com certeza. Peraí. É... Cada painel da Maravilha da Ciência aqui ou adjacente? Ou seja... Se eu vier pra cá, eu ganho quatro painéis. Regência militar rejeitada. O problema é que a gente até chegar lá... Aqui são... Três painéis, né? A pergunta é... Vale a pena eu fazer isso já agora? Ou vale a pena eu esperar dez turns pra vir pra cá e ganhar a mais? Vou fazer de cá mesmo. Tática de cerco, Ciência Militar. E ainda peguei... É, foi só esses dois mesmo. Vai de balística. E... É, você pode ganhar promoção. Mais um ataque por turno. Maravilha. Vai chegando. Você recua. Não sei aonde que eu vou fazer a sua cidade. Podia não ter comprado o cara, né? Opa, volto aqui. É, na verdade eu posso mandar esse carinha da cidade pra lá. Lá pra cima. Acho que não vai valer a pena. Tipo, por causa da lealdade. Mas... Olha, aqui dá pra fazer. Vem pra cá. Vamos ver o que a gente faz. Ali dá pra fazer sem perda de lealdade. Ah, você faz Maraê. Aí, aqui. Eu quero... Volta de construção ferrovia. O problema é que eu tenho que fazer toda a ferrovia. Isso vai ser chato. Tipo, eu tenho que fazer manualmente todas as ferrovias que eu quero. Vai ser muito chato. Essa fazenda aleatória daqui... Na verdade... Eu posso tirar esse... Esse pan. Não me dá muita coisa, não. É melhor do que... Principalmente se eu for fazer o Vale do Ruro aqui ou aqui, né? Qual outra cidade? Ruanuc. Faz... Faz... Fábrica ou bairro residencial. Faz bairro residencial ali. Aqui já pode fazer mais uma mina. Mais uma mina. Essa bombarda um dia chega. Algum lugar que eu possa atacar. Acho bom que a Inglaterra não gosta de mim, mas ela também estava em guerra com o carinha lá, né? É, eu vou... Não, não vou atrelar não. Mas tipo, eu vou observar ele por enquanto. Porque pode ser perigoso daqui lá pra cima. É, vem fazer... Acho que a cabeça colossal aqui. Ainda pode ajudar aqui na guerra. Uau, Solimão. O que você está querendo aqui? Caramba, uma galé, velho. Ô, louco, eu estou em guerra. O pessoal veio... Vem brigar comigo aqui, velho. Fiz nada pra vocês. Isso aqui é de Laventa, né? Não estou em guerra com Laventa, não, né? Que bom. Você vai começar a roubar profissionalmente tecnologia. Que é meu ferro e meu cavalo. Eu aceito. Não sei que você ainda está guerreando com ferro e cavalo, mas... É, eu estou livre pra passar ali por dentro do território do... Talomão. Também quero atacar aqui pra ganhar... Pra ganhar... Experiência. E fazer o Maraê também. Tá de boa do bairro residencial. Vamos fazer mercado. O cara já faz... Ah, não dá pra encadear os outros. Rota comercial saqueada. É isso. Bom saber. É... Eu vou fazer a cidade aqui mesmo. Vamos lá. Claro, como eu tenho dinheiro demais, compro o construtor. E já faz... Já começa a fazer Petra. A única coisa que você vai fazer aqui é Petra. Faz ela de cá. Talvez ali eu faça um aqueduto. Você faz mais uma mina. Você já não tem muita coisa pra fazer. Vem cortar esse negócio pra acelerar o Vale do Ruri em algum lugar. Engenheiro militar. Vem fazer... Tal da ferrovia. O negócio é que a gente tem que fazer muitos engenheiros militares, né? Pra ficar fazendo essas ferrovias. Você pode ir lá pra cima também. Pra ajudar essa nova cidade. Ó, o Big Ben é muito bom. Nossa, eles nerfaram. Antes era o dobro de ouro. Vai de bolsa de valores, 50 e espera. Ah, não. Na verdade... 16. Beleza. Dois turnos a gente consegue fazer... O Distrito de Zona Industrial. Aí a gente faz a... Aí a gente faz a... O que era que eu queria fazer? A fábrica e o Vale do Ruri. O que era que eu queria fazer? Faz a serraria, vai. Aqui vai precisar de outro... Construtor. Dinheiro é pra isso, galera. Dinheiro é pra isso. O Pouco vai ganhar alta promoção, se brincar. Tá. Tá. É... Ah, Fio, não consigo atacar? O besteiro consegue e você não. Recua pra furar. Vocês... Na verdade, a gente podia estar pilhando esse tanto de coisa. Enquanto eu não tô fazendo nada. Já que eu vou destruir essa cidade... Não me muda... Muita coisa. Eu vi esquecendo de trocar a política social, né? Eu acho que eu acostumei com o mod que me avisa todo turno. Aí eu tipo, tirei isso da minha mente. Manual do treinamento eu vou manter. Isso aqui eu vou manter. Ciência eu vou manter. Rota eu vou manter. Isso aqui eu vou manter. Produção pra construtores. Vou tirar. Principalmente porque eu já comprei construtor demais. Em vez disso... Mais bônus de adjacência pra zona industrial. Mais produção e mais ouro pra cidades que não estejam no continente original. Vamos pegar essa aqui pra ajudar aquela outra cidadezinha lá. E aquela cidade que eu vou fazer lá no norte. Grande Almirante! Yay! De novo recurso que eu nem sei qual foi. Aqui agora tá na hora de fazer bairro residencial. Faz aqui, parece bom. Apesar de que... Se você chegar lá e arrancar aquilo lá, fica melhor ainda. Enquanto isso, faz a fábrica. Vai precisar de energia depois, né? Mas tá bom. Eu tenho muitos emissários. Perrão Kong. Cidade recebe mais produção? Não. Apóstolo? Não. Colocais sagrados? Não. Cara, nenhum desses tem um bônus... Eu vou mandar, tipo, um pra você. Três pra você. Só pra ganhar os bônus menores. Pra gastar um pouco desses meus emissários que estão parados aí sem fazer nada. Faz aqui. O ruim é que o Graco tá meio zoado, né? Você pega Nito primeiro. Já dá produção e eu preciso de mais Nito por turno. Vai tacar lá. Você. Tá. Pois é. O que você faz aqui? 100 de ouro. Dados militares recebem mais 60% de recompensa por saquearem rodas comerciais marinhas. Ah, bem... Bem merda, hein? Você. Não pode transferir pra outras cidades se você não estiver numa cidade. Não, você tem que estar... Tipo, pra mim, você está... Se estivesse no porto, dava pra transferir também. Altas promoções. Agora você consegue atacar. Uau. Terminou de pilhar. Aqui terminou o barra essencial. Parabéns. Faz museu. Eu tô precisando de mais ciência. Tô... Tô atravessando a cultura na frente da ciência. Se lá só o primeiro do mundo é construir uma ferrovia que liga duas cidades. Eu liguei Ollantainvo. E Wilkalwaman. Você dá a volta ali. E vem melhorar aquele painel. Ou esse, ou esse, ou qualquer um desses outros. Vieram arrancar essa floresta. Tem um chá extra, né? Eu aceito. Não, meus amigos. Não adianta. Ah, você atacou com quem? Cavalari especial. Ah, tá. Deu a impressão que usou... Não, é só a opção só de passagem. Que usou... A animação de flecha, né? O barulho de flecha. Eu não sei se aqui já... Dá um ataque aqui. Outro ataque lá. Aí você pode eliminar essa unidade. Você ataca aqui. E a gente já toma. Não vale a pena. Ou vale? Pergunta. Se eu elimino o cara... As queixas dele somem? Eu vou devastar porque não... Não me beneficia muito, não. Vamos balística. Vai de saneamento. Nenhum governo, aparentemente, agora. Igreja reformada, né? Ah, peraí. Usava de igreja reformada? Não. Por que eu peguei igreja reformada? Eu sou bobo, aparentemente. Também não preciso de ópera e balé. Não preciso de terra arrasada. Não preciso de... Ah, vou precisar de mobilização, sim. Mas vai mídia pras massas aí. Enquanto isso... Poderia trocar governo, mas... Tipo... Vale a pena. Enquanto em compras por fé, talvez valha a pena. Falar nisso, tá na hora de olhar... Se vale a pena a gente pegar... Pegar grande personalidade com fé. Deixa eu ver aqui as políticas novas. Todas as unidades recebem... Mais cinto de força, blá, blá, blá. Não. Pelo que eu amo, mano. Terminou o mercado, faz banco. Se ele ganha promoção, vai ganhar no próximo turno. Vamos ver aqui. Eu posso recrutar o Nobel. Ativo o momento Eureka para uma tecnologia estronada. Para 20 pontos de graça de personalidade futura. Brinquedo é um recurso de luxo exclusivo. E aparentemente... Vou ter mais 14 aqui. Vai ter mais 11. Não, ele vai ganhar. A Hungria vai ganhar de mim. Mas, tipo, eu estou de boa com o serviço. Agora você já... Não, você eu também vou ganhar naturalmente. Então eu vou deixar, Leonardo da 20. Vou guardar para o próximo grande mercador. Ou então... Vou gastar no Nobel. Vamos ver. E faz oficina. E pega... Continua fazendo a fábrica. Essa coisa aqui é da cidade... Não. Então troca. E a gente arranca e a produção vai para ela. Detalhe, você pode fazer... Pode. E não tem uma estrada, né? Ou tem? Ah, tem. Estrada industrial. Vamos fazer, vamos fazer. Aqui. Troca aqui. Arranca esta floresta. Faz a zona industrial. Ah, você tinha que trocar também outro painel, né? Tipo aqui. Ok, faz a zona industrial. E aí o Vale do Ruro ali mesmo. Promoção. Pega mais movimento. Vai arrancar no próximo turno. Besteiro ganhou a promoção, mas também vai só no próximo turno. Acho que a gente já pode mover... Na verdade eu já posso é... Qualizar algumas unidades aqui. Cadê minha outra catapulta? Será que eu perdi ela? Hashtag chateado. É melhor essas unidades aí. Eu vou levar uns besteiros lá para cima também. Cavaleiro também não custa nada. Na verdade, esse cavaleiro aqui podia melhorar ele para o outro nível de cavaleiro. Aqui não vale a pena fazer nada. A cidade está muito para trás. Eu acho que eu vou mudar você para... Ou então tiro. Pode ser tiro. Tirou uma capital. Provavelmente vai ter bastante coisa para observar. Aí, o império na hora e circo navega o mundo. Que bom. Temos mais alguma pontuação de era. Você vai transferir para cá. Ah, tá vendo? Eu posso transferir para o porto, mas eu não posso transferir do porto. Encontrei esse dado. Está de Nazca. Tá, né? Engraçado, inclusive, que eles colocaram nas agendas... Tem uma agenda extra. Ó, duas agendas secretas. Essa mulher aqui, ó... Provavelmente, como ela tem duas agendas secretas... Uma delas vai ser... Acredita que a Terra é... É... Tipo, plana, né? Terra planista. E aí... Isso... Ela não gosta que alguém em circo navegue o mundo. E ela não gosta que se alguém for para o espaço. Ela tenta evitar que as outras pessoas vão para o espaço. Deve ter evitado, não, né? Mas, tipo... Não gosta. Você faz... Cadê aquele carinha... Outro lado. Deve ter movido ele para lá, né? Mas... Caramba, velho. Eu estou com muita unidade para mover cada turno. Vem para... Sobe também? Ah, não. Fala sério, mano. Ah, não. Dá para fazer ali ainda, mas, poxa. Chateado. Outra coisa, chateado. Eu perdi alguma maravilha? Ah, eu não acredito, velho. Não acredito que eu faça o Petra. Nessa altura do campeonato... Alguém vai lá. Alguém vai lá. Uau. Quem que terminou? Dido. Porra, Dido. Ah, e outra coisa. Eu perdi acesso. Aí é sacanagem. Quantos turnos até o próximo congresso? Seis turnos. Ah, eu posso melhorar para o canhão de campo. Se não me engano, o canhão de campo agora tem... Ah, é só ouro. Eu guardo. Não vale a pena fazer cidade lá. Onde vale a pena fazer cidade? Lugar nenhum, né? Lugares estão ocupados. Ou seja... Não, e outra. Essa cidade aqui ficou inútil agora. Dá para fazer uma cidade bem aqui, né? Não tem nada para fazer. Você faz, né? Faz ela lá. Mano, mano. Faça com essa cidade agora. Absolute fucking nothing. E sabe o que é pior da... Posso passar por dentro dessa fronteira? Não, ela me denunciou também. Sabe o que é pior daí? É que ela faz petra... E aí você vai ver a cidade que ela fez petra. Tem... Um deserto. Aí você fala, mano... Mano. Não, e outra. Se eu tivesse arrancado isso aqui... Se brincar, eu terminava a petra ainda. Velho. Velho. Parece já... Alguém recrutou o cara, velho. É possível, sim. Tasturismo, não quero. Vou comprar você só para ninguém comprar de volta de mim. Você é meio inútil. Chateado. É, você precisa de nitro para melhorar para a cavalaria. Você recua. Vai avançando aí nesse rio. Inundado. Queria fazer umas... Unas junções ali. Recitoa. Fortifica por enquanto. E faz a bolsa de valores. Faz o banco. Quais cidades estão precisando de energia? Tá. É demais esse negócio de... Pô, você ganhou promoção? Move um pouco. Nossa, quanta unidade para mover. O senhor militar vai fazer... Fazer mais era... Coisa ali em cima. É, atrela com qualquer pessoa aqui. Falar nisso, você... Medieval é renascimento. Ganha o que mesmo? Ganha o emissário. Eu acho muito bom esses... Esses grandes almirantes. Eles são muito inúteis, velho. Enfim, galera. Vou encerrar esse episódio por aqui. Muito obrigado por assistirem. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau, 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 tchau Tchau.